Boa tarde, Ronald. Bruno Neves, tu fala, Glorioso. Como que o grupo tem encarado a chegada dos novos reforços e como que vocês estão preparados para essa sequência pesada de tantos jogos em junho? Então, é sempre bom quando chega reforços assim. Nosso grupo colhe bastante quem está chegando. O grupo, assim, bastante pessoas humildes que recebem a gente bem. Então, e agregar no grupo também essas pessoas que estão chegando no dia a dia, para que o campeonato Série B sabemos que é longo, muitos jogos. Às vezes, infelizmente, nossos companheiros se machucam. Então, tem que estar todo mundo preparado para quando chegar a oportunidade aproveitar. Boa tarde.